Todas as eleições são importantes, mas essa é mais importante do que todas as outras. Por uma razão, nós estamos enfrentando muitas dificuldades na Câmara dos Deputados. Temos muito pouca gente nos representando. E ali, na Câmara dos Deputados, temos muitas questões pendentes. Demarcação de terra indígena, a criação de unidades de conservação, licenciamento ambiental. Por essa razão, nós temos que ter gente nossa, séria, comprometida com a sustentabilidade e essas questões. Eu estou recomendando Gilberto Natalini, porque ele tem uma trajetória inacreditável na defesa dessas causas. Foi o verador mais atuante na Câmara durante todos esses anos. Defendeu mananciais, apresentou muitas iniciativas importantes, como a arborização urbana. De modo que eu acho que nós temos que fazer todo esforço para ter o Gilberto Natalini na Câmara dos Deputados.